Com o Fred Silveira ao vivo no Balanço Geral, o Fred acompanha essa mega operação da Polícia Civil, uma operação internacional para combater a pirataria online, também conhecida como Gato Net, ou seja, é TV a cabo, é celular, é de tudo, é de tudo aí que as pessoas vendem. É muito comum no sistema que a gente vê nos morros do Rio, onde as milícias acabam vendendo até sinal de TV e tudo mais, mas a polícia está combatendo mais esse tipo de crime. Conta para a gente como é que está sendo essa operação, Fred Silveira. Exatamente, Olores, é justamente isso que a Polícia do Estado de Goiás está tentando fazer, não deixar chegar como a gente já vê em outros estados, como é o caso do Rio de Janeiro. Aqui a polícia tem agido fortemente desde 2019, quando essa Operação 404 começou, já desarticulando essas quadrilhas que acabam se formando de forma gigantesca, vendendo produtos na área de tecnologia, principalmente esses conhecidos gatos, onde muitas pessoas acabam comprando achando que não estão fomentando esse tipo de crime. Doutor Davi Freire aqui ao meu lado para a gente conversar, delegado. É uma operação que contou com apoio e conta hoje com apoio de polícias de 11 estados, ou seja, uma operação que envolve, na verdade, todo o país. Boa tarde. Boa tarde. A operação, as investigações, elas são coordenadas também pelo Ministério da Justiça e, nesse sentido, abrange todas as polícias do Brasil. Agora, delegado, a gente está falando de uma operação que começou em 2019, muito antes da pandemia. Hoje, com a pandemia, depois da pandemia, a tecnologia ganhou muita força e essas quadrilhas tentam, de toda forma, se enraizar aqui no Estado de Goiás, o que parece que não está dando muito certo, justamente por causa desse trabalho da polícia. Exatamente. É uma realidade, esse tipo de TV, no caso específico da operação de hoje. Mas a gente está atento, a gente tenta sempre estar na vanguarda nas investigações dessa natureza. E eu acredito também que, nesse sentido, nesse tipo de investigação, a gente tem conseguido, pelo menos de forma normal, combater esses criminosos. Agora, delegado, o saldo dessa etapa, que é a quarta etapa da operação, um preso? É, para além das prisões e das buscas, o objetivo maior é tirar esses sites do ar. Então, a nossa investigação, o cumprimento das medidas cautelares também previam a retirada desses sites do ar. Então, é uma forma de combater, além de atacar também o lado financeiro dessas organizações criminosas. Agora, delegado, quem compra esse tipo de TV? Porque a gente sabe que é uma realidade, como o senhor mesmo disse. Tem muitas pessoas que hoje têm essas TVs em casa, são muito baratas, que é como o Luares disse agora há pouco, é o conhecido gato net. Quem compra esse tipo de produto também acaba fomentando esse tipo de crime, porque tem sempre o comprador ali. Eu acho que, além de fomentar esse tipo de crime, de dar dinheiro para esses criminosos, ele contribui para o déficit de qualidade na produção de novos filmes, de novos programas televisivos. Então, se você tira o dinheiro de quem efetivamente produz, de quem efetivamente fomenta aquilo, você está fomentando para que aquilo caia de qualidade. Eu acho que esse é o maior prejuízo que quem adquire esse tipo de TV, ele causa para a sociedade e para o sistema de uma maneira geral. Agora, o senhor falou tirar do ar. Quem tem hoje vai perder. O objetivo é tirar todo mundo. Tirar todo mundo e deixar só as TVs regulares operando e esperando que a evolução da internet favoreça também as nossas investigações e permita que a gente localize. Outra forma também, é bom que se diga, esses produtos são vendidos, às vezes, em lojas físicas. Então, a população pode fazer a denúncia, passar para a gente esse tipo de informação, porque, como você mesmo falou, é um programa que está disseminado, é um tipo de sistema que está disseminado na sociedade. Então, se a gente contar também com esse apoio da população, pode ter certeza que a gente procurará fazer as devidas investigações e retirar do ar. Ok, delegado, parabéns. Parabéns a toda a equipe trabalhando para justamente tirar de circulação, tirar do ar esses sites clandestinos. E lembrando, viu, Luares, para você que está em casa, quem comprou o material, possivelmente nos próximos dias vai ter só a chiadeira, vai sair do ar, porque a polícia está trabalhando. É o Gato Net, tão espalhado. A operação que começou em 2019 não para por aqui. Essa é a quarta etapa. E a polícia aqui no estado de Goiás também contribuindo fortemente para tirar de circulação esse tipo de produto, produto que a gente sabe que é clandestino. Luares. Obrigado, Fred Silveira. Parabéns à polícia.